Salve galera, tudo bom como vocês estão? Como vocês estão, galera? Vocês estão de boa, mano? Bom, galera, no vídeo de hoje, mano, eu trago um vídeo fazendo o seguinte, cara Hoje eu vou, tipo, eu vou ser humilde, cara Hoje eu vou dar presente pro pessoal, galera Hoje eu vou adicionar eles Pra, mano, daqui uns 3 a 5 dias eu mandar uns presentes top pra eles, tá, galera? Então assiste o vídeo todo, mano, que você vai entender, velho Você vai ver, pra você não ficar perdido, tá, galera? E também não pula as partes, galera Porque, às vezes, você vê uma parte, aí pula Aí vai se confundir todo Então, galera, assiste do início até o final, tá bom? Pra você não se perder no vídeo, tá bom, galera? Mano, eu vi esse vídeo no canal do Cafajeste Ele fez de outro modo, ele fez no modo desumilde, cara Eu tô fazendo aqui no modo humilde Mas, mesmo assim, galera, eu vou deixar os catos todos pra ele, mano Aí na descrição e no comentário fixado, beleza, galera? Mano, tamo juntas, mano Não se esquece de deixar o like se você é novo Compartilha, galera Porque, mano, eu quero ver, mano Deixa eu ver 5 mil likes nesse vídeo, tá bom, galera? Bora bater 5 mil likes nesse vídeo, mano Bora todo mundo compartilhar, galera Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, galera E ativar as notificações Pra você sempre receber notificação dos vídeos que eu postar aqui, tá, galera? Então, mano, é nóis, cara Fica com o vídeo que tá foda demais, velho Mano, eu tô mais um vídeo aqui, velho E hoje eu tô com um inscrito chamado Arthur Fala aí, Arthurzão E aí, pessoal, beleza? Galera, ele é um inscrito meu, mano Que tá lá na Wii Gamers, cara Eu chamei ele pela Wii Gamers, galera Se você ainda não participa do grupo da Wii Gamers, mano Baixa aí e participa, galera Porque, mano, tá foda demais E hoje, Arthurzão Sabe o que eu vou fazer pra tu, mano? O quê? Mano, hoje eu vou te dar mil diamantes, cara O que é que tu acha disso? Tô louco Mas tu vai ter que responder algumas perguntas Pode ir pra? Tá Mano, vamos lá Ó, deixa só cair aqui, velho Galera, mano, não se esquece de deixar like nesse vídeo Qual a meta de like desse vídeo, Arthur? Tu escolhe Vai, vai 200 mil likes Nossa! Pensa! Eu não sei se mate, mano Pra bater tem que pegar mais de um milhão Se bater Eu apareço de novo no canal É, se bater aparece Mas eu acho que não vai aparecer Eu acho que não vai bater não, Arthur Porque 200 mil likes é É bastante Mas o pessoal, né Se todo mundo compartilhar, mano Cada pessoa compartilha pra cinco pessoas Eu acho que mate, hein, cara Eu não sei A galera consegue A galera é foda, mano Mas, Arthur A segunda pergunta é o seguinte Tu tem condição de botar diamante no Free Fire? Eu não tenho muita, cara Quando eu boto diamante no Free Fire Quando eu boto assim É uma vez perdida Não tem nem graça direito Entendi, Arthur Então, Arthur Hoje eu vou te dar, mano Eu não vou dar mil diamantes, não Porque mil é pouco, mano Eu vou te dar dois mil Pode pôr, mano Pode pôr, mano É, hoje de tarde Tu tá botando o dedo no microfone, parceiro Foi mal Tá melhor assim? Tá melhor, tá melhor Pode falar agora, de novo É, hoje de tarde Por que não Tu tá botando de novo, pô O dedo no microfone Vou ficar te arretando assim Pode Oi Ou vai ficar ruim Não, tá bom assim, pô Relaxa Caramba, eu tô sem gelo, velho Então, responde aí a pergunta Responde a pergunta aí O quê? Pode falar Tu, tu Tem condição não Ah, eu me esqueci, Arthur Tu vai responder nos comentários desse vídeo, tá? Que eu me esqueci Tá bom? Tá A terceira resposta Tu é bom no Free Fire? Não sou muito bom, cara Se for pra eu tirar 5 com alguém Eu posso até perder e ganhar Depende Ah É normal, cara Perder, mas É normal Ô, tu acompanha meu canal Desde quando? Faz quanto tempo que tu acompanha meu canal, maninho? Não Eu Comecei a ver teus vídeos há pouco tempo Há pouco tempo? Entendi, cara Entendi Há pouco tempo, né? Mas tá bom, mano Ó, vamos lá Deixa eu ver o que eu posso perguntar pra tu, né, cara? Deixa eu ver Eu sei até como tu pegou a calça angelical Como? Tu gastou 400 diamantes Como? Vá Só isso? Só tem essas informações sobre a calça? E... Eu comecei a assistir teus vídeos faz... Ó, tem um gelo aqui na frente Eu tô ligado Já peguei um Fala aí Fala aí a pergunta Ai, pratina Nossa, Arthur Muito bom Muito bom Ai, cara Meu Deus Arturzão Ai, pratina Ai, foi mal Peraí Vou tentar te salvar Ai, pratina Ai, Artur Poxa, mano Salva, Artur Foge daí, Artur Foge, 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 foge Foge, Artur Ai, 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 ai Sim, pega aí Nossa, Artur é muito mito na fuga, moleque Parabéns, Artur Ó Mano, eu fui agora, meu O catarro quase explode Ó, Artur Oi Ó É o seguinte, mano Eu vou botar teus diamantes No dia 30 ou dia 1, tá Pega esse carro Pega esse carro Pega esse carro Pra meter fuga Ó Eu vou botar teus diamantes Dia 30 ou dia 1, tá Porque Agora eu não tenho, mano Mas dia 30 e dia 1 Eu vou botar teus 2k de Dima, tá Tá Tu vai comprar o que? Tu pode me falar Pra eu ter uma ideia Tudo mais Pera aí, rapidão Deixa eu só Matar esse cara Tá bom Ó, Artur vai Artur é a linda Artur vai Artur Ah não, Artur Ah não, Artur Tu vai morrer, Artur Nossa, Artur Tu vai morrer, Artur Artur Ó Eu confio, Artur Vai, Artur Eu confio, Artur Foge, Artur Pega o carro, Artur Ai, meu Deus, cara Vai, Artur Vai, Artur Vai, vai Vai se curando Vai se curando Vai se curando Vai se curando Nossa, mano Artur Muito foda Não Merece meu respeito, moleque Merece meu respeito Tá louco, mano Artur Merece meu respeito Cê é louco Cupicha Não Cupicha Não sai do carro Não Cupicha Boa Cupicha Ai, Pratina O que você fez Ai, esses caras É muito safado Cupicha Mas fala aí Fala aí Fala aí, brother Tá travando muito Tu vai comprar o que Com esse diamante? Eu não vou atualizar o passe Vou comprar minha Minha calçada Até que eu É um sapato Entendi E mais o que? Ih, deixa eu ver mais Máscara da caveira Máscara da caveira Ó, até agora Mano, é muito diamante, cara Vai lançar uma roupa Vai lançar uma roupa Do skatista Se tu quiser comprar, mano A masculina Ou a feminina Eu vou comprar, mano Eu vou comprar a feminina Se tu quiser comprar a masculina Ai, a gente já faz um pai Entendeu? Ai, a gente grava um vídeo Foda aqui pro YouTube Pode ir pra mano Tchau 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 Tchau